E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebijo e eu tô aqui em mais uma parte de Pokémon Blue. Gebijo, você toda vez joga a mão pra frente assim, né, Flores? Vamos ver aqui quantos pokémons eu tenho. 42, né, o mesmo da vez passada. E todo mundo ferrado, já já o Oi morre. Eu não posso deixar que o Oi morra. Eu passei de um ginásio aqui, né. Percebam que o meu tempo de jogo tá um pouco maior, porque eu demorei muito pra encontrar o Vulpix. Sai rodando, mas faço os cortes, né, pra não danificar. Apesar que eu não, por exemplo, eu não treino fora do que vocês estão vendo aqui. Tudo que vocês estão vendo é o que eu tô treinando, por isso que eu tô ferrado aqui. Eu não acredito que o meu pão é tanto no último ginásio. Certo, aí o que eu faço é o seguinte. Eu vou usar o Fly pra teleportar pro centro Pokémon do próprio Célado. Olha só. Pokémon tem que pegar... Isso eu sei. Pega-los com as bolas vermelhas ou amizade. Juntos queremos que o mundo vá se fuder. Pokémon tem que pegar... Isso eu sei. Pega-los eu tentarei. Vai ser muito sem noção. Pokémon. Temos que pegar... Temos que enjaular... Pokémon. Pra poder chegar mais rápido e não morrer. Ele tá envenenado, né? Pronto, agora todo mundo vai se curar. E... Só faltou um Pokémon pra terminar a minha equipe definitiva. Eu não sei ainda porque eu não esperei o feedback de vocês. Mas eu acredito que vocês não vão gostar muito da minha equipe. Essa minha equipe que tá aqui... Tá meio estranha, né? Porque não são Pokémon muito escolhidos, assim. Ou se são escolhidos, são um ou dois. Você não vê muitos, assim. Porque sempre tem outros teoricamente melhores. Deixa eu tirar aqui o... Antônio, não fique chateado. Deixa eu colocar o Antônio aqui porque eu vou... Colocar aqui o... O Rogério. Eu vou precisar transformar ele em... Blastoise. Deixa eu só ver se o Rogério tá ferrado ou não. Vamos ver aqui... É, não, não tá. E eu quero usar um item aqui que eu tô com um monte de item. Já tô sabendo nem o que fazer com eles, né? Vou usar aqui no Old Nick. Thunderbolt. Vou colocar pra sempre o Thunderbolt. Aí deixa eu ver até quantas cargas eu tenho lá aqui. Porque se eu não me engano... Se eu não me engano, o Thunderbolt ganha... Se é um quinto... Do... Do... Máximo... Um quinto do... É, do máximo de PP. Beleza, ó. Tem a quinze, realmente. Um quinto aí fica três. Aí já aumenta. Legal aqui. Vamos seguir aqui pra direita. Lembrando que eu tô passando meio que voando. Mas quando eu tiver no momento pra chegar em Celadon... Eu vou explicar sobre o cassino. Vou explicar sobre... É... O mercado lá. Sobre tudo. Assim como o Safron, que eu vou passar rapidamente agora. Que o Safron aqui, ó. Ele... Você, se você tiver qualquer drink. Vamos dizer assim. Eu, no caso, comprei uma água. Que é mais barato. Você passa em qualquer etapa de Safron. Que o guarda te deixa passar, né. É um... É como é que se diz? Corrupto. Paia, eu acho. Porque subornado... É... Foi subornado por água. E ele ainda é merda suficiente pra... Não, tudo bem. Aí ele passa água pros outros guardas, cara. Todo mundo tava com seda ali, não entendi. Essa cidade tá tomada pela equipe Rocket. Só que tem pelo menos um bônus aqui, né. Que é uma luva aqui embaixo. Deixa eu ver. Eu acho que tem várias casinhas aqui, né. Mas eu não posso entrar em tantas. Então... Tem até um ginásio Pokémon ali. Mas certamente eu vou tomar um cacete. Tem um ginásio extra, né. Que é de Pokémon de lutadores. Mas eu nem vou sonhar lá, cara. Que aí vai ser... Aí, meu amigo. O couro que eu vou tomar vai ser grande. Então vamos seguir aqui. Eu vim aqui só pra pegar essa TM. A TM29 é... Psychic, né. Uma das... TMs mais queridas... Pelos jogadores aí de... De Pokémon. Que é a melhor... Melhor skill de... De... De ataque psíquico. Eu sei que Dream Eater tira mais. Psychic, eu acho que tira 90 de ataque... Tira não, né. Tem 90 de ataque power. E Dream Eater tem 100. Só que Dream Eater... O cara precisa estar dormindo, cara. Nem sempre você vai conseguir isso. Vamos aproveitar aqui o Dig. Pra beneficiar... Desses caras aqui. É... De mim a minha defesa. O que você vai fazer debaixo da terra? Trrrr! O Owen virou a esquerda em Albuquerque. Vira... Eita, caralho. Sonic Boom já até me informaram aqui... Que ele tira sempre 20. Então é uma notícia boa e ruim, né. Eu gastei o Dig à toa aqui. Mas... No começo é difícil. O cara já perdeu quase metade do life aqui numa ida. Coffin, não. Não vou mudar não. O Owen vai tentar aprender aqui sozinho a upar. Ele tá com os atributos baixos. Eu não sei se foi... É... A base de status que foi fraca mesmo. Ou se ele... O Vupix inicia assim. Só que quando virar 9th, ele vai ficar forte. Que é isso, cara. Toma aqui. Desce. Eu sei que eu poderia ter usado o Ember. Só que... Ele tá tão fraco que é capaz de nem matar com o Ember. É melhor usar um ataque super efetivo mesmo. Owen. Agora o Paul. Beleza. Vamos ver os atributos. É. Pelo menos o especial tá um pouco melhor. Roar. Cara, vai... Enfim esse ataque no... Não quero esse ataque. Não quero. Esse ataque é pra espantar a Pokémon selvagem, cara. Pô. Não serve. Voltob. Ô, meu. Deixa eu mudar aqui. Senão vai dar merda. Tony Blade. Vamos voltar com você. Voltar aqui com seus Body Slams. Pra ver o que você faz da sua vida. Vamos lá. Body Slams. Aí agora eu tô seguindo pra... Eu não expliquei, né? Mas eu tô seguindo pra Lavander. Porque eu comprei uma Poké Doll. E pra isso eu tenho como avançar finalmente. Lá na parte de Lavander. Ah, Gebid. Mas você poderia ter usado o Fly pra lá. Realmente eu poderia ter usado. Não foi burrice. Só que... Eu quero enfrentar os treinadores do caminho. Que eu passei voando aqui e nem treinei. Né? Lá vai ser um pouquinho mais puxado. Magnamite. Não. Vamos continuar com o Tony Blade. Vai. Tony Blade tá bem. Tomei Body Slam. Eu preciso... Eu preciso tirar esse Taco da frente, cara. Eu preciso desaprender. Olha. Que coisa chata. Esse eu fico paralisado. Vou botar o Taco... O Body Slam aqui. Ahn... Um Sende Attack. Não. Um Sende Attack aqui também. Não. Deixa eu botar... Cara. Vamos deixar assim. Vamos. Porque aí se eu quiser o Scratch eu boto aqui embaixo. É só no curso de Scratch com o Slash. Porque se ele aprender outra coisa e eu tirar o Slash eu me mato. Eu já fiz isso uma vez. Quando ele é mais novo. Espero não fazer de novo aqui. Já já aprendo qualquer coisa. Só pra trautar. Não enfrenta esse velho que é o macete pra você pegar o segundo mil. Eu não vou fazer isso agora porque... Porque eu tô preguiça. Eu não vou usar dois mil, cara. Só... É só... Só um, cara. Só um. Vamos ver aqui. Ó, ó, ó. É, ela disse que parece tolo ficar parado aí, olhando. Realmente foi a primeira pessoa que falou uma coisa inteligente aqui nesse jogo, né? Já que todo mundo fica esperando parado. Não sei se tá conversando. E lado a lado, né? Vamos ficar guardado. Ah, é. Pide e eu não vou nem brincar. Cara, vamos testar o Oldenic, né? Como é que ele tá aqui de Pokémon elétrico. Eu fiz ela prender Thunderbolt. We're in, cara. Vai se ferrar. Ele quer me jogar pra fora da batalha. Thunderbolt agora. 18 cargas. Tá mais interessante. É... Esse daqui é o melhor ataque de choque. Apesar que o som dele é muito chão. Eu não vou ficar... Eu preferi o... Do Thunder Shock. Mas enfim, eu não posso escolher tudo. Ah, GBG. Mas existe um ataque melhor que é o Thunder. Não, cara. O Thunder não é melhor. Depende do que você define por melhor. Por exemplo, o Thunderbolt. Ele tem, se eu não me engano, 95% de ataque power. E 100% de acerto. O Thunder... O Thunder. Ele tem... 120% de ataque power. Ah, é melhor? Eu não acho. Porque tem 70% de acerto, cara. Porra. Eu sei que a chance de acertar é maior que errar. Mas vocês sabem a minha sorte. E não é legal garantir isso... Pra um Pokémon que vai... Quem é que eu vou enfrentar? Pô, eu tô conversando e nem prestei atenção. Lidora macho, ah, tá. Aí não é legal você arriscar. Fora que tem menos cargas. O Thunder, se eu não me engano, são 10. Porque Fire Blast parece que são 5. Blizzard 5. E Thunder... Estranhamente parece que tem mais cargas. Mas também a precisão dele é menor. Eu não acho que vale nem a pena deixar ele no Pokémon, cara. Olha o Thunderbolt. Eu tenho 15 cargas. Usei 1 PP Up. Ele aumenta 1 quinto. Ou seja, ganho 3 a mais, né? Usando matemática básica aqui. Tenho 18 já. Se eu tivesse com o Thunder, que são 10. No caso, eu acho que eu iria ganhar 2. Porque eu acho que é redonda pra baixo. Pera aí. Pikachu... Não, Pikachu não quero não, cara. Eu quero... Tony Blade. É um Tony Blade. Pelo menos eu não fico paralisado por esse merda, né? E vamos usar o meu ataque principal, que é o Body Slam, cara. Eu achava que eu ia usar mais o Slash. Mas eu não tô confiado no meu crítico. Prefiro o Body Slam porque é o ataque mais forte. Né? O Slash tem 70 de ataque power. O Body Slam tem 85. Ainda pode paralisar. Ou seja, a chance de eu matar é bem maior. Já que o Slash, ele tem... O Slash foi... Parece o... O cara do Guns N' Roses. O... Quer dizer Slash Man? Mano, esse Pokémon, cara. Esqueci. Send Slash? Ah tá, valeu. Quer dizer Slash Man? O que é isso? É Mega Man? Beleza. Olha, não fica de corte pra mim não. Vira pra mim. O Meow é tão bonitinho. Meow, Meow. Eu vou dar uma miada no seu. Você vai ver. Certamente ela tem Meow. Ela tem Meow. Você já sabia. Isso é fato. Owen. Tem que correr, Owen. Vamos sair daqui. Vamos botar uma pessoa aqui. Por enquanto você não tá resolvendo a parada. Mas daqui a pouco ele vai tá resolvendo. Quando ele virar 9Tus, meu amigo. Você vai ver que é brincadeira. Eu sei que algumas pessoas podem dizer. Poxa, bicho. Mas existem outros Pokémons. Existe Charizard. Tudo bem. Eu comecei com outro Pokémon. Mas eu podia pegar do Red e passar pra cá e upar. Mas eu não quero. Eu sou chato. Ah, o Glow Light é muito melhor. O Dig vai ter um dano bem maior. O especial dele também não é baixo. É bom também. Só que... Vamos ser sinceros. O ataque de fogo. Chama Amber. Você pega desde o começo. O ambos tem. Qual o segundo ataque de fogo? Fire Blast? Não. Fire Blast é uma TM que não é tão legal. Tem o esquema do Thunder. 5 cargas e... O acerto não é muito bom. Enfim. Mas o dano é alto. O outro ataque que você aprende com um ou com outro... É o Flamethrower. Que é o melhor ataque de fogo. 15 cargas. Eu acho que 90 ou 95 de ataque power. É mais ou menos o esquema do Thunderbolt. 100% de acerto. É... Só que... O Vulpix ele aprende no nível 35. Enquanto o Glow Light no nível 50. Pra mim já matou o Glow Light aí, cara. Acabou a discussão. Acabou a discussão. Porque os dois são Pokémon muito similares. Então a galera gosta de comparar. Eu matei ele aí. Por isso que eu prefiro o Vulpix. Não é nem porque eu tô jogando o Blue. Eu podia simplesmente ter mudado pra pegar ele. Percebam que eu tô jogando com vários do Blue. Peguei o Whipping Bell. Que vai virar Victory Bell daqui a pouco. Só não virou porque eu preciso do Racer Lift. Mas ele é muito melhor que o Odd. Aí não tem nem comparação. E... Eu não sei. Eu vou mudar aqui de novo. Quem é que vai ter a chance aqui de detonar? O Rogério tá no nível bom já. Vamos, Kaidox. Vamos tentar aqui com você. Você tem um life absurdo. Você praticamente chama os outros de... Seus filha da puta. Mas as tripos dele são boas mesmo. Eu não sei se é esse mil que eu peguei. Porque... Vamos voar aqui. Opa, como veneno. Ele é fraco contra o quê? Deixa eu ver. Ele se ferra pra terrestre. Ok. Psíquico. Eu já sabia. E... Ah, e... E... Inseto. Estranho. Em outras gerações eu acho que não é isso. Megapunt. Deixa eu ver agora se eu tiro mais. Nossa, nossa. A mesma coisa. Acho que o Megapunt fosse mais forte. Enfim. Tentar o Fly mesmo. Tudo tem barulho estranho, né? Esse barulho por algum motivo me lembrou o Kenseiden. Não sei por quê. Acho que é um item que o cara pega no Kenseiden. Ninguém vai saber que jogo é esse. Jogue o Master System. Mas deixa eu falar. Um dia eu faço. Falta só uma menina. Eu gosto de Nidoran. Eu tenho Nidoran. Eu acho legal esses treinadores aqui que falam bosta, né? A Less. Essa mulher. Lass. Ela é bem variada, né? Ela vai com tudo aqui. Pera aí. Nidoran é uma fêmea no nível 23. Sério que você não quer evoluir? Deixa eu cavar um pouquinho aqui. Poison Sting. Ok. Toma na cabeça. Vamos rezar pra matar. Não matou. Qual o seu ataque? Taco. Você ainda erra um Taco. Minha filha. Você não tem chance, cara. Então morra com o Dig. Pra. Ou ele matando sozinho. Ou ele. Ou Nando. Isso aí é uma piada véia, né? Mas tudo bem. Nidorina. Cara. Isso vai dar merda. Mas vamos lá. Cavar. Ou ele só cavando lá pra o Buqueque. Pra. Droga. Tem o Whip. Pela minha sorte ele vai ficar na gota, né? Mas vamos tentar. Vai que eu consigo. Eu acho que tem a chance de matar também. Mas acho que vai ficar na gota. Aê. Aê. Matei Nidorina. Quando mata uma evolução o XP é bem maior. Beleza. O peixe sozinho. Mas matando dois pokémons. Com o Life embaixo. Isso já tá ficando clássico até, né? Por quê? Por quê? Porque você não sabe jogar, cara. Tá jogando um pouco de fogo. Matei você. Deixa eu ver quem tem mais pra enfrentar aqui. Lembrando que eu tô indo pra Lavander, né? Não sei se eu expliquei isso. Mas assim. Eu peguei uma Poké Doll. Eu fui pra Celadon mais ou menos pra isso, né? Terminei fazendo outras coisas. Peguei até o Fly. Fui pra Celadon. Ou Celadon. Não, acho que é Celadon. Enfim. Eu pronuncia. Cada um pronuncia do jeito que quiser. Se quiser chamar de Cidade Cool, chame. Enfim. Eu fui pra lá. Peguei. Comprei uma Poké Doll. Que é pra você ir pra Lavander. Pra poder passar da torre lá. Porque senão você não tem como passar. Estranhamente. Você precisa usar um item que chama Poké Doll, né? Mas seguindo umas pistas. Você conversando com algumas pessoas. Você realmente consegue informações pra comprar uma Poké Doll. E usar. Agora é um Muck, cara. Eu acho que não tenho nem mais Dig pra isso. Deixa eu ver um Pokémon pra matar um Muck. Muck, Muck, Muck. Eu não tenho um ataque psíquico com ninguém. E eu não tenho Pokémon inseto. E... Enfim. O ataque terrestre que eu tinha já acabou. Vamos Pokémon terrestre com ataque de 100 terrestre. Vamos tentar um Slash. Quero ver se dá crítico. Talvez mesmo se for crítico não mate. Crítico, é. Vamos ver a minha chance de crítico. Deixa eu tentar de novo. Pra... Vamos ver... Beleza. Consegui agora. Agora foi bem. Eita, eu não sei. Eu não tava lendo. Tava lendo outra coisa. E, bicho, mas você tava lendo pra frente. É, eu... Fico voando. É porque tem uma tabela aqui com... É... Os tipos de Pokémon. O que é forte contra o que. Só não tem tipo dual, né? Dois tipos. Mas aí, às vezes, eu fico checando aqui. É... Assim, vários tipos eu sei decorado, né? Ah, Pokémon elétrico é forte contra... Pokémon de água. Pokémon voador. Enfim. Mas tem alguns que eu fico em dúvida. E, às vezes, pra saber, principalmente a resistência. Pra poder me beneficiar. Então, fica legal checar na hora. Certo. Vamos descer aqui. Eu já expliquei sobre as rotas, né? Essa daqui, eu acho que é a rota 8. Falta só o véio, eu acho. É. Porque a menina eu já enfrentei. A menina tava invisível e apareceu. E ficou invisível de novo. Né? Mas, beleza. Quem é que tem aqui? Beleza. Esse maldito aqui. O que é que você tem pra enfrentar? Grow Light. Olha só. Eu tô com um Pokémon que não vai te matar nunca, né? Tô com um único ataque que eu tenho é Amber. O Diggy não tenho mais. E Quick Attack... É, Quick Attack poderia ser até hoje. Tony Blade, você é resistente a fogo? Amigo. Não sei. Odinic, você... Vamos lá, Odinic. Vai. Deixa eu checar outra coisa aqui. Pá, pá, pá. Não. Estranho. Ah, não. Esse é... Tô olhando outra coisa. Sempre olha coisa diferente. Deixa eu usar o Tudel Choque aqui. Já não tenho mais o que fazer. Tô nem Reboot. Não vai ser super efetivo. Mesmo assim, você não vai resistir. E eu tô em chamas, cara. Agora que eu vi. Que filho da puta. 10% de chance ele ainda conseguiu. Porra, vai tomar no seu cu. Valeu por evoluir. Olha só. Pode usar um Vulpix. Esse cara aqui, ele... Ele é aquele típico treinador. Que é pra te confundir. No caso, ele usa um do Red e um do Blue. Aí, no caso, o do Blue é o Vulpix. E o do Red foi o Growlite. Ember, você não tem mais como me deixar queimando já, né? Detalhe que queimando é um atributo estranho. Porque veneno, depois da batalha, você continua envenenado. E queimando não. É como se Sarah, assim, estancasse. Não, tinha caça. Não, estancasse de sangramento. Como se parasse de queimar enquanto você tá andando. E só queima nas batalhas. Era pra queimar toda hora essa porra, cara. Que nem veneno. Não sei porquê. Eu não entendi isso. Mas vamos seguir aqui. Eu queria olhar alguma coisa, mas não lembro mais o que era. Pokémon de fogo. Deixa eu ver... Ah, não, não. Pokémon de fogo. O ataque de fogo. Quem é resistente é Pokémon. De fogo mesmo. Então, água e de pedra. Deixa eu curar aqui. E vamos pra esse maldito local ali. Eu vou ter que guardar umas TMs, hein? Tô com um topado TMs aqui. Tome cuidado porque o limite do computador é um HD de 50 MB, eu acho. Sei lá. Porque só pode guardar 50 itens. Não é 50 GB. Isso aqui é... É antigo, cara. Deixa eu ver aqui e depositar. Vamos lá pra baixo. Cara, eu vou vender esse nugget. Vou lembrar disso. Deixa eu colocar esse aqui. Beleza. Tem um Ice. Esse daqui. Esse ataque é foda. Vou ver se alguém pode aprender. Só de brincadeira. Sem ser o Mew, né? O Mew pode aprender tudo. R$29, não quero. Fly, eu já tenho. Ah, sim. Já usei um Pokémon, não preciso. Psychic. Porque, o que parece, eu não vou colocar ainda. Mas o Mew pode aprender. Eu sei, cara. Mas ele aprende sozinho também. E eu tenho planos pra ir. O próximo. Peraí, deixa eu ver. Tem um pouco isso agora, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Esse eu vou usar. Esse provavelmente eu vou guardar também. Deixa eu só ver aqui o que é aquele. Eu sei que é o Ice Me. Vamos ver se só tem um Able. Ó, o Rogério pode também. Mas eu não quero não. Não quero não. Vamos depositar dois aqui, né? Vamos depositar. Bicicleta. Não preciso de bicicleta dentro de um dungeon, entre aspas. E esse 13 aqui. Eu preciso de comprar item, né? De cura. Pois eu compro um ou outro. Só pra... Não comprar muito não. É legal ficar usando muito, né? É... Certo. Vamos botar aqui. Pokémon. Deixa eu ver. Tô procurando. Certo. Entendi. Ah, tá. Interessante. Ele diz aqui que procura... É... X especial, X não sei o que. Ataques que aumentam durante... É... A batalha. Ele pergunta se eu conheço algum lugar. Eu achei que ele me dava um item. Eu fui lá em Célula. Eu comprei essas porra tudinho. Eu falei com ele. Ele não deu nada. Nem pegou, tá ligado? Eu fiquei que filha da puta pensando. Pera aí. Eu tenho quantos Great Ball? Vou capturar Pokémon ainda, né? Deixa eu ver. Super Potion. Deixa eu usar. Vou comprar um mais cinco. Não. Ah, tá bom já. Revive. Vou comprar... Um. Só pra dizer que comprei. Beleza. E... Escape Rope. Não. Eu tenho como sair. Eu tenho como sair. Eu... É só eu usar o... O Dig. Eu volto pro centro Pokémon. Acho que tem como sair assim. Deixa eu entrar aqui. Aí aqui tem uma galera falando do mal aqui. Pá, pá, pá. Clefair morreu. Foda-se. Aqui é como se fosse um cemitério, na verdade, né? Ah, tem que respeitar os mortos, né? Eu sei que tem item pra caralho escondido nessas merdas. Pra achar vai ser foda, mas beleza. O Growlite morreu. Entendi. Foi mal. Desculpa. Sinto muito. Não sei como é que o Pokémon morre. Porque aqui o Pokémon só fica... É... Com a Missa Deretic. Essa mulher eu achei que fosse treinador, hein? Certo. Vamos subir. Essa parte tem muito item, cara. Possivelmente eu vou passar por algum item. Sem querer. Deixa eu usar aqui, né? Pra não ficar perdendo tempo. Não tem item. Não tem item. Eu nem tento. Certo. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem item. Olha o filho da puta ali. Tá me esperando já. Eu não sei nem com o que ele tem aqui. Mas vamos botar... Deixa eu botar... Já sei, cara. Ele vai com o Pidioto. Ele sempre começa com o Pidioto. Filha da puta. Agora eu vou trollar ele com o Old Nick. E aí? Duvido. Filha da puta. Beleza. Ó, o Pokémon está morto. Se o Pokémon está morto, o Pokémon vai estar morto. É o seu. É a sua cara. Agora ele tem cinco Pokémon... Ele tem cinco Pokémon ainda, né? Pidioto. Você começou com o Pokémon errado, amigo. Eu estou com o Old Nick aqui. Fodão. Que na verdade os outros ataques são meio merda. Mas tomo o Toderbolt. Que eu tenho um ataque alto. E é super efetivo contra você. Ah. O que é isso? Qual é? O que é que você fez? O seu Pokémon mais forte. O Guiarados, cara. Que legal. Que coisa interessante. Deixa eu ver o que é que eu posso ferrar o Guiarados. Elétrico. O Guiarados é um Pokémon interessante. Muita gente gosta de usar ele. Mas ele é do tipo voador. Eu acho que nessa geração não é dragão. É voador e água. Ou seja, quadruplicado, topado elétrico. Você acha que ele vai morrer? Vamos responder a minha pergunta. Vai morrer, lógico. Não tem para onde correr. Aqui o Old Nick está ounando, né? E o 27 ele está tranquilo assim. Eu acho que ele está dormindo e solta um choque. Quick Attack. É muito bom esse ataque. Esse daqui vai... É... É... Ajudar bastante. O Grow Light. Deixa eu ver quem eu boto aqui. Eu sei que a primeira opção... É o... O Blast Toys. Mas ele já está no nível bom. Quero tentar variar um pouquinho com o Owen. Eu não sei se eu sou mais rápido. De qualquer forma, toma o Dig. Sou mais rápido, ainda bem. Tentando me expulsar da batalha. Não me afeta. Toma o Dig. Pra... Só mais outro. Bite. Olha só. O ataque maldito. Entendi. Usa Quick Attack aqui já para finalizar. Pra rasteira. Já que... Não matou. Droga. Cuidado, Owen. Eu fico subestimando. Deve ter usado o Dig, cara. É... Matei já. Beleza. Nível 23. Está upando até... Rápido assim, né? Ué... 40 de velocidade. Os atributos estão muito baixos ainda. É porque eu tenho que evoluir. Cadabra. Não vou arriscar. O Cadabra é forte contra muita gente. Quer dizer, contra o Batata. Ele fode o Batata legal. Vamos tentar... Contra o Kaidox. Eu não sou resistente ao ataque psíquico dele. E... Está no nível baixo, cara. Cara, eu fico até com pena. Eu acho que eu não devia nem ter treinado. Mega Punch. Só para brincar mesmo. Pronto, morreu. Não deve ter muito life. Nem defesa. Isso nem me espanta. Está difícil o dúvidos. Ele tem que treinar um pouquinho mais. Avis Sorrow. Agora o Owen, né? Quer dizer, o Owen vai morrer. Mas isso não foi bom. Mas vamos tentar. Ele tem Elite Seed. Tem umas coisas merda lá. Deixa eu tentar a Ember. Se bem que o Condig também ferra ele. Por que, GB? É porque ele é do tipo Veneno. Eu acho que ele se ferra com o Dig também. Opa, não é dessa vez. Deixa eu tentar o Dig. Só para brincar mesmo. Grow. Não funcionou. Toma aqui. Vamos ver o que terá mais. Prá. É a mesma coisa. Poison Powder. Não me afetou. Tomei Ember para agachar menos. Será que está tendo pareia aqui? Fica... É... Fica... Poção, cara. Tomei outro Ember. Não... Toma uma faisquinha aqui. Por favor, fica em chamas. Chicote de vinhas. Quase matou. Mas o Owen detona o Pokémon principal, teoricamente, do... Do vidro. Já era 700. Olha só. Eu adoro matar uma evolução. É sempre bom. Você fede, cara? Porra, vai te foder. Eu ganhei de você. Isso é o que... Não me cheiro mal. Ah, Marowalk. Entendi. É um Pokémon legal. Vai cheirar sua mãe. Toda vez que é... Cheira você depois. É uma gíria que eu acho que só tem de Pokémon. Acho que ninguém fala assim. Deixa eu ver aqui. Item finder. Nada. Item finder é quem tá com preguiça de procurar, né? Essa menina provavelmente é treinadora. Vamos ver. É não. Menina assim, véia do canto, né? Blá, blá, blá. Aqui tá dizendo que tem um tal de Sil... Cadê aqui? Fica Silph Scope. Poderá desmascará-los, né? Tem um local assim chamado isso, né? Que eu acho que tem topado de Equipe Rocket. Mas beleza. Vamos depois a gente ver. Aí aqui você praticamente só enfrenta um fantasma. Na verdade é o Ghastly, o Hunter, enfim. Você não tem como encontrar aqui. Eu não vou nem capturar Pokémon nesse vídeo aqui. Eu vou só limpar essa área. E depois eu capturo os que tem aqui. Porque aqui tem Ghastly, tem Hunter. No caso, nessa geração só existem três Pokémons de fantasmas. Esse é um deles. Que no caso, na verdade, é um Pokémon só evoluído. O Ghastly é a primeira parte. Lembrando que Pokémon fantasma é imune, ataque normal. Então, eu não posso usar de jeito nenhum o Sand Slash. Infelizmente, o Tony Blade não tem nenhum ataque. Ainda não coloquei. Só que ele é do tipo fantasma e... Tô paralisado, cara. Filha da puta. Já? Com o Lick? Com o... Confuso. Sempre acontece isso. Deixa eu ver. Eu tenho que usar esse. Não tem pra onde correr. Tô confuso. O Thunderbolt, matei. É... O que que eu ia falar? Fantasma é do tipo veneno também. Então, ele se ferra pro psico e outras coisas lá. Que na tabela tá dizendo que ele é imune, é psico. Mas, tudo bem, né? Só tem três, cara. É o Ghastly, é a evolução Hunter e depois Gengar. Gengar. Enfim. Que, 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 que? Quá, quá, quá. É, macumbeira é foda, né? Vamos lá. Olha a Mandinga dela. Só tem um Pokémon, cara. É só o Ghastly. Só pra me ferrar mesmo. Ainda bem que eu já... Que eu não tô... Confuso, né? Mesmo assim... Nightshade. Esse é o ataque mais forte. Fantasma, né? É um ataque que tem um dano considerável. Vou de Nick Thunderbolt. Prá. É... O Ghastly e as evoluções dele são Pokémon bons, cara. Não é ruim, não. Então, na minha equipe principal, quando eu jogava antigamente, eu sempre tinha um Gengar. Eu tinha um... Não um Gengar, porque... Nem sempre eu conseguia o meu amigo pra gente mudar pra outro cartucho, né? Pra não falar trocar, né? Pra não pegar bem mesmo. E... Tem uma mulher lá em cima, cara. Eu não enfrentei ela. Cara. Pior que esses bichos não tem nem como matar. O foda é isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que eu encontrar uma batalha, eu vou cortar. Não vou nem pensar. Então, vamos logo subindo. Devia ter comprado um Repel, né? Mas eu vou fazer um corte aqui. Pronto. Pelo menos assim fica meio serioso pra vocês. Ah, droga. Beleza. Agora, deixa eu arrudear essa menina aqui, ó. Ou mulher, véia, né? Escape Rope. É. Foi meio em vão. Deixa eu ver se tem item escondido. Não tem. Então, deixa eu conversar com você. Uh! Acho que ela tá vomitando, né? Se ferra aí. Quer dizer, quem vai se ferrar sou eu? Porque vai ter outro Ghastly da vida. E dessa geração, o Ghastly é uma merda, né? Parece um vampiro. Com um... Alguém usou o spray do Pente, né? E ficou esse vampiro aí tosco. Vamos a Thunderbolt. Não tem muito o que fazer com o Fuse Ray, cara. Legal é que o Vulpix vai aprender com o Fuse Ray. Olha só. Não agora, né? Mas é um ataque bem legal. Se não me engano, é 100% de chance de deixar o cara confuso. Porra, gostei. Tá paralisado, amigo. Deixa eu atacar primeiro. Droga. Eu tenho dois debuffs aqui. Um que eu posso me atacar sozinho, né? E o outro que eu posso deixar paralisado. Não sei qual é o pior. Mas vamos tentar aqui. Arriscar. Tomei no cu na confusão. E morri, né? Ele usou qualquer outra coisa. Confuso o Ray. Não, vamos arriscar. Não tô mais confuso. Tô paralisado. Morri. Porra. O Dynik já era. Infelizmente. Tava sendo meu trunfo até agora. Então... O Tony Blade, ele é inútil. Eu não vou poder fazer nada. Então vamos com o Moe. Que ao menos eu tenho como... Eu acho que não mata não, cara. Mas vamos arriscar, vai. Vamos ver se eu consigo. Aí. Porque eu fui o crítico. Talvez capaz de nem matar se fosse normal. Ou o Insugou o XP todinho, cara. Tá com 5 Sword Life. Beleza. Agora deixa eu botar outro Pokémon na parte da frente. Vai ser tu mesmo, né? Não sei nem se eu sou fraco contra o ataque de fantasma. Porque aqui na tabela tem dizendo que não sou não. Não. Tem que dizer que não tem problema contra a fantasma. Mas parece que tem. Vou ver depois isso. Vou ver na prática, né? Eu tô seguindo aqui, ó. Tem um caminho aqui embaixo. Eu vou checar pra ver se tem item. Porra, pera aí. Não, não tem item. É porque tem uns coisas meio suspeitos, né? Ó aqui. Enquanto meio suspeito também. Deixa eu ver se tem item escondido. Não tem. Mas tem sempre um treinador pra eu enfrentar. Seja amaldiçoado junto comigo. Pô, vai amaldiçoar sua mãe. Só e as mandingas lá dos... Ó, tem dois. Ghastly. Ou é Ghastly Ghastly ou é Ghastly Hunter? Haunter, né? Porque eu falo Hunter, dá a impressão que é caçador. Haunter. Fly pega. É a única coisa que pega. Só se eu me transformar nele, né? Estranho. Deixa eu tentar aqui. Tomar aqui na cabeça pra... Eita, cara. Quase matou. Confiso o Ray. Maldito. Deixa eu voar também. Pior que eu vou ter que... No próximo eu posso errar. Se eu errar eu me acerto. Caralho, eu esqueci disso. Acertei. Nossa, como eu sou sortudo. Já era. Cucum. Gostei aqui. Olha os atributos. Cara, dá inveja em qualquer Pokémon, cara. Mio é muito cavalo. Ghastly de novo, né? Deixa eu ver aqui. Rogério, vamos ver se a gente resolve aqui. Faz tempo que você tá descansando no banco. Então vamos... Suar a camisa aqui com o Bumblebee. O Bait não vai pegar mesmo. E você é mais rápido que eu. Como assim, cara? Como assim? Não acredito. Me ferrei na confusão. Nightshade. Olha só. Ele é estrategista. Essa mulher é esperta. Eu sou burro. Olha quanto life. Enfim, eu tô confuso. Ainda posso me acertar. Nem por isso eu consigo... Toma aí. Droga. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tô ferrado. Mais um aqui. Tô paralisado. Não acredito. Então vou vir. Vocês sabem o que eu vou fazer, galera? Eu não sei se vocês sabem. Já vou usar rest. Fazendo Confuse Ray. Eu não tô mais confuso. Eu descanso. Agora eu fico dormindo. E eu me curo tudo. Ainda cura paralisia. Olha só. Porque dormindo... Agora eu tô ferrado. Ele tá deixando de confuso. Por quê? Eu não entendi. Não adianta eu estar confuso. Se eu ainda estou dormindo, amigo. Vou tentar aqui. Dindo novo o leak. Olha só. Quer me paralisar a pulsa. Acordei. Se bem que ele vai me atacar. Deixa eu usar o Water Gun. Espero que ele não me paralise. Se eu não me engano, o leak tem 30% de chance de paralisar. Porra. Eu sempre consigo. Eu tô confuso. Esses caras são foda, viu? Eu devia ter colocado um negócio pra ter a paralisia. Eu acho que eu esqueci disso. Pro nível 29. Legal. No 36 ele evolui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mudar de Pokémon agora. Kaidox na frente. Vai. Continua assim. O que é que você tem? Ele. Ele. Share. Que é pra curar PP. Mais outro pra comer um fantasma. Aqui você com o psico, você faz a festa. Você fica só com o Butterfree. Pá, pá, pá. Brincando. O Butterfree aqui eu tava bem agora. Eu quero ver se o Nightshade vai me fazer mal. Mas isso ele precisa sobreviver, né? O Nightshade. Calma, amigo. Eu falei, mas eu ainda tô voando. Se você sobreviver, não sobreviveu. Que pena. Né? Eu nem queria. Quero pular logo o Kaidox. Que aí eu já fico forte o suficiente pra não depender de segundo ataque. Vamos aqui. Droga. Só um corte. Menos mal. Agora mais um item aqui. Awakening. É, vai ser útil, né? Deixa eu ver se tem um item escondido. Não tem. Mesmo assim, vamos usar o Awakening logo, né? O Roger tá dormindo? Eu esqueci. Pior, ele tá paralisado. Vamos pra cá. HP Up. Esse é um item legal. Pior que são itens muito variados que eu tô conseguindo. Então... Eita, caralho. Quase que eu uso. Ou é quase que eu uso. Quer usar o item Finder. Não. Ah, vamos conversar com ela pelas costas aqui. Era bom que eu conseguisse um vantagem, né? Tipo... Sei lá. Atacar primeiro. Mas o jogo não deixa isso. Gassly. Nível tá legal, hein? Vamos continuar com o Fly aloprando. Eu sei que ele vai... Capaz de ele... É... Me acertar. Quer dizer, não sobreviver e ainda tentar... Maldito Nightshade. Leak. Não funcionou. Certo. Eita, caralho. O Megapunch não funciona. Eu esqueci, cara. Nightshade. Vamos ver agora. É ataque normal. Porque aqui diz que ataque fantasma não funciona contra psíquico. E ataque psíquico... Não, ataque psíquico nada. Na verdade é ataque fantasma que não funciona contra. Enfim. O jogo aqui se confundiu. Não sei. A tabela tá estranha. Ataca certa normal. Não chegou a me ferrar, mas de qualquer forma... Tirou um life considerável até. Pra ver que eu tô com mil, né? Pra vista de que eu tô com mil. Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima. Vamos ver. Item. Nada. Vai ter alguém aqui em cima. Não tem. Item. Nada. Pronto. Agora é só ir pra próxima sala. Essa música é meio macabra, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Olha só. Tem um item. Vamos ver se... Ah, droga. Eu sei que tem um item aqui. Deixa eu ver se é... Pera aí. Beleza. Então deve ser nessas mediações. Possivelmente pra cá. É. Beleza. Sempre nessas esquinas, cara. Cara, como é que... Se tivesse oito aqui em cima? Como é que você iria pegar? Sério. Me explique. Me entender. Ah, um fantasma. Aqui tem uma coisa legal, cara. Eu não sei se eu vou conseguir... Sobreviver. Sobreviver não, né? Se eu vou conseguir... Se vai conseguir funcionar o que eu quero. Aqui é como se fosse um negócio que purifica, que você cura os pokémons. Mas ele revive. Revive. Olha que legal. Então deixa eu botar o... Eu vou aloprar agora. Deixa eu botar o... O Wayne na frente. Se ele morrer, morreu. Não tem negócio de felicidade nessa geração. Então vamos só... Ver aqui se tem algum item. Não tem. Beleza. E vamos enfrentar. Se ele morrer, eu volto aqui. Olha que tranquilo, cara. Senta o pokémon de graça. É como se a Tori fosse muito difícil, né? Tem outros locais que realmente merecia. Mas a Tori não... Vejo tanto problema. E eu não tô com o nível alto, não. A galera tá mais ou menos próxima. Certo. Agora, já que você é do tipo veneno também... Tô confuso. Que filho da mãe. Ele é esperto. Eu sou mais lento que ele também, né? Tô me indo com a confusão. Lógico. Tá o dig. Ah, Drago. Eu vou terminar ficando paralisado. O Wayne. Faça as coisas, cara. Tô confuso. E tomei no cu na confusão. Isso é óbvio. Certo. Não vou... Vamos com o Oldenic agora. Gassly é um pokémon de futebol da mãe, cara. Confuso Ray. Atrapalha pra caralho. A Itchê também não ajuda. Tem que usar Thunder Rebouro também. Não tenho escolha. O legal é que a cura... A cura até os PPs, né? Olha, nada vai funcionar. Talvez sem ataque. Não sei. Mas era o tipo normal. Também não funciona. Olha que barulho estranho, cara. Porra. Eu achava tanto Thunder Shock. Era... Já tanto, cara. Saudades, saudades. Enfim. Oh, que pesadelo. Oh, ferre-se aí. Deixa eu curar o Wayne aqui. Beleza. Roubando... Eu não precisava de poção, né? Se bem que eu nem usei poção ainda. Esse negócio é legal. Se você quiser cortar caminho, você atrai ela pra cá e depois já contorna e vai seguindo em frente. Beleza. Você deve ter o quê? Um Ghastly? Um Haunter? Olha só. Finalmente. Um Pokémon maldito. Agora eu vou tentar o Dig, né? Se ele não usar o Confish Ray. Leak. Não me paralise, cara. Leak não é 50% de chance de parar. Ah, tá. Nightshade. Enquanto isso... Pra... Na sua cara. Matou. Super efetivo. Eu sei. Mas eu não sabia que matava na hora, né? Beleza. Menos mal aqui. Jú 24. Olha só o Wayne, cara. Matou de primeiro um Haunter. Ou seja, ele matou o Gadozen, né? Enfim. Deixa eu continuar pra cá. É. Isso aqui não faz parte da minha armadilha, assim. Meu plano nem nada. Porque eu realmente vou por aqui. Deixa eu só ver se tem item. Não tem. Eu queria enfrentar isso aqui e pegar aquele item lá embaixo. Zumbi isso. Não tem Pokémon zumbi. Detalhe aqui. É realmente interessante você vir com poucos itens. Porque... Esse ator tem muitos. Aí... Se você quiser ficar voltando, né? Aí vai com você. Mas eu não quero. Por favor, não use Confuse Ray. Pode usar até o Nightshade, cara. Nightshade. Pode usar. Não morro não. Eu acho. Espero. Morra não, cara. Morra não. Por favor. Aí, beleza. Pronto. Agora, vá só pro inferno. E não volte mais. Eu matei o Haunter, cara. É. Não é possível que você sobreviva. Beleza. O Wayne tá onando de novo. E essa menina parece que só tem um Pokémon. Na verdade, eu acho que o Pokémon tá... Como é que se diz? Amaldiçoa, né? Aí, talvez por isso que não tenha tantos. Nugget. Eu nem vendi a minha Nugget. Mesmo assim, eu já vou ganhar 10 mil de cara. Olha só. Porque eu tenho duas Nuggets, né? Cada uma 5 mil. Mais uma vez. As irmãs gêmeas, né? Todas as mulheres são iguais. Detalhe que ela tem cabelo preto aqui. Só que lá parece branco. Parece até uma... Estranha, certo? Não tenha Confuse Ray. Se não ficar confuso os dois turnos, tá bom pra mim. Vamos lá. Tomando cuno em confusão. Já foi mal isso. Vamos tentar mais uma vez. Confuse Ray. Não funciona. Vamos tentar não ficar confuso. Por favor. Tomando cuno em confusão de novo. Último ataque. Último ataque. Leak. Morreu. É, Wayne. Não foi dessa vez. Foi crítico ainda. Infelizmente. Um Tony Blade não vai poder nem brincar aqui. Deixa eu ver. Ô, Nick. Será que você está estreando aqui também? Quer dizer, ele não estreou no vídeo passado, né? Mas... É que ele está... Olha só. 10% apenas de paralisia. O Thunder Reboa tem o mesmo efeito do Thunder Shock. O Thunder, eu não lembro se ele tem esse efeito de paralisia. Aí é que tá. Talvez não tenha. Pode até me comentar, colocar nos comentários aqui, porque eu não lembro. Aí se o Thunder não tiver, já é outro... Outra merda dele, né? Do Thunder. Que eu não gosto. Mas talvez tenha, vai. Todos os ataques de fogo, acho que pode ter a chance de deixar em chamas. Então, acho que deve ter de choque também. Não tem item, beleza. É só curar aqui de leve, né? Sem querer aqui. Ó, oi, reviveu. Estranho que tem muito Pokémon morrendo, só que aqui tem um negócio de cura, né? Era pra poder reviver esses Pokémon. Não entendi. Mas beleza. Era só o cara que perdeu o Pokémon amado chegar aqui e reviver. Pular mais uma batalha. Ah, droga. Vá pra lá, rapaz. Give me... Give me blood. Give me blood. Give me blood. Pollution. Isso aí é de um filme, né? Rockstar. Olha só. Gbis também é cultura inútil. Ghastly. Ok. Owen. Vamos ver do que o Dig é feito. O Dig é feito de terra, Gbis. É. Infame. Mas tudo bem. Vamos lá. Oi, com esse topete de animar. E toma na cabeça. Que coisa chata. E usa o Lick pra tentar me paralisar. Essa estratégia é fantástica. Não tô mais confuso. Eu tô debaixo da terra. Agora eu trollei você. Prá! Na tua cara. Filho da puta. Urra. Já era. Beleza. E agora... Ghastly de novo. Não vou mudar. Eu torcei pra ele não usar Confuse Ray. Usar qualquer outra coisa. Nightshade pode ser. Não. Confuse Ray. O cara sempre pega. Ó o dito ataque. Tuim. Tuim. Eita. Pior que no próximo ataque pode ser que eu meio que confunda também. Tuim. Tuim. Aê, oi. Você tá foda, hein. Vamos arriscar. Será que funciona na próxima? Será que você consegue? Nem eu 25. Faltam mais 10 níveis pra conseguir o Flamethrower. Já, já. Né? Só rápido. Vamos lá. Ghastly. Tentar mais uma vez. Vamos ver se ele usar. Eu tô confuso ainda. Eu ataquei primeiro. Eu tô mais rápido. Mesmo que eu me ferre agora. Não tô mais confuso. Olha o oi. Tá foda agora. Tô com uma velocidade boa então, né. Deixa eu só checar aqui. Então quer dizer que um Ghastly nível 22 eu consigo acertar. Porque provavelmente são tudo no mesmo atributo. Quase que eu uso dig e eu saio dessa porra. Certo. Eu tô com... Pô, sou burro. Eu tenho que ver ali a parte de status. 44. Entendi. Então vamos seguir aqui em frente. Enfrentão pra baixo, né. X-A-C. Porra, que ataque curvo. Se eu topar de item, eu já sei o que é que eu vou tirar. Peraí, item finder. Não tem nada. Subir mais um pouquinho aqui. Ver se tem alguma coisa. Nada. Tem que enfrentar. Até sem querer. Quer, 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 quer. Fela da puta. Pão, 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 né. Parece que você for uma pessoa mais nova, assim, tiver 8 anos, 10 anos, enfim. Não puder pra falar palavrão. Peço desculpas aqui. Que aí os vídeos são assim mesmo. Que é o jeito que eu falo. Infelizmente eu não posso mudar isso. Não posso. Eu já tentei me conter pra não falar palavrão, mas não é o jeito. Né, você vai... Na internet você vai ver coisas piores, né. O meu é o canal que você vai menos se preocupar com isso. Certo, dig. Já era. Mesmo paralisado, ainda consegui passar ali, né. Bem, enfim. Eu perdi a única vantagem que eu tinha de atacar primeiro. Com os caras me atacando antes. Mas é beleza. Vamos lá enfrentar mais um Ghastly. Cara, é muito fantasma. Porra, bicho. Que cantinho merda, hein. Vamos lá, quer lutar. Todo mundo quer lutar essa porra. Detail channel é como se fosse... Canalizado, ou seja... Realmente o fantasma vai estar dentro dela. O Amissar... E Confuse Ray, olha só. Tô confuso e paralisado, ou seja... Duas chances aí de dar merda. Em cada turno, eu tenho dois turnos. Um funcionou. Museu próximo. Confuso. Fulgo paralisado. É, pelo menos não me ataquei. Nightshade não funcionou pro céu, é burro. E eu acabei tomando o cu na confusão, entender. Não tô confuso mais. Ah, droga. Ele tá tentando me paralisar por quê? Eu já tô paralisado. Tô confuso. É, ferrou aí. Eu não vou mudar de Pokémon, senão o outro Pokémon vai se prejudicar, infelizmente. Então... É um de life, vai perder. Mas, em compensação, eu vou conseguir... É... Controlar isso com... O Old Nick. Eu quero conseguir logo o... Tô dando wave, cara. Tô precisando de dando wave. Tome... Confuse Ray. Nunca é bom. Nunca é bom. Tá confuso. Não, eu tomei... Não é confusão. Não funciona duas vezes, cara. Não tô mais confuso. Ah! Old Nick, isso é foda. Pá! Já era. Detalhe... Detalhe que a forma do Jouton de costa é meio estranha, né? Se você prestar atenção... Tudo bem que você sabe que ele é como se fosse uma raposa, mas... É estranho pra caralho, cara. Não dá pra... Desculpa, parece uma estrela meio louca. Se você prestar atenção, na verdade, é como se fosse o sol... De costas. E embaixo tem uma ponta pra trás, mas... É tudo... É, não sei. Não sei se vocês deram pra entender aí, mas parece um sol. Vou pegar aqui. Hurricane. É, um item legal pra evoluir. Deixa eu usar o item Finder. Nada ainda. Eu sou esquecido, né? Deixa eu usar nessa ponta aqui. Nada. E a última tentativa. Ah, droga. Deixa eu cortar. Beleza, a última tentativa... Não, não é isso. A última tentativa é aqui. Nada. E agora eu vou enfrentar... Um Pokémon que... É justamente por isso que eu não ia poder passar. É um Pokémon que não dá pra ver. No caso... Esse trecho aqui é impossível você passar. Toda vez antes da escada você vai enfrentar. É o nível 30. Perceba que... Ele... Cara, eu vou ter que capturar esse Pokémon. Agora que eu me liguei. A merda que eu fiz. Deixa eu ver. Pokédoll. Aí você usa Pokédoll. Ah, não. Não enfrento ele. Ok. É... É, um Cubone aí e morreu. Beleza. Eu achei que fosse capturar. Mas enfim. Não captura, então pronto. Vou usar. Agora eu vou enfrentar vários treinadores. Quer dizer, várias pessoas da equipe Rocket, né? Que estão basicamente sequestrando, entre aspas, um cara mais pra frente. Que vai me dar um item bem legal pra eu poder continuar avançando, seguindo minha vida. Feliz da vida. Olha só. Nem, nem, nem vai se fuder, né? Thunderbolt contra o Zubat, que é voador. Tome na cabeça. Morra. E adeus. Até a próxima. Muito obrigado. Quem é o próximo? Vou de Nake pro nível 28. Beleza? Vai usar um Zubat. Nossa, que difícil. Aperta até B. Aqui. Apertando A rapidamente. Tome outro choque. Espero que você não sinta. Muito, né? Sinto muito. Morra aí. Quem é o próximo aqui? Golbat, cara. Golbat é a evolução do Zubat. Ou seja, vai me dar mais XP. Só isso. Talvez sobreviva a um ataque. Mas no próximo ele morre. Isso é certo. 100% de certeza. Se ele não usar o Super Sonic. Ou não. Não, morreu mesmo. Cara, acho que o Oldenic tá forte pra um Pokémon elétrico, né? Não que ele seja o top do elétrico, mas... Ele é bom. Foi embora, né? Tem que esperar ele andar. Ele sai que nem eu duvido. Mas deixa eu ver aqui. Eu queria ver outra coisa. Não é Interfinder, não. Sou burro. É... O atributo do Oldenic. Status. 72, cara. De especial. Eu não tenho ninguém com um atributo tão alto. Até o Kai... Eita, caralho. Quase que... Ah, tá. O Fly não dá pra usar. Que flash, cara. Você é maluco. Sai. Até o Kaidox, cara. Ele tá num nível similar. Ele tá com 67. Ele tá bem maior. Ah, não. O nível dele tá 3 acima, né? Desculpa. Mas esse aqui, ó. 63. É 62, cara. É bom. Rogério. Rogério é que não vai ter mesmo, cara. Ele tem ataque. Rogério nos atributos estão meio fracos, até. Vamos assim mesmo, vai. É praticamente o Pokémon que mais tem destaque aqui no meu grupo de atributos é ele. Então vamos lá. Vamos em frente. Se não for o Zubat, assim... É, se for outra coisa eu vou ter que usar mesmo. Não tem pra onde correr. Oldenic. Mas aí se for outro Koffian ou Wizen, aí eu mudo pra pelo menos o Tony Blade pra ele tentar aqui. É, já era. Infelizmente foi crítico. Ah, tá. Que legal. Eu gosto disso. Vai ser um Drowze. Drowze. Eu não sei, cara. Vamos usar o Tony Blade mesmo, vai. Drowze tem hipnose, mas ele não é um Pokémon rápido. Se bem que o meu também não é rápido. Então eu não sei se vai ficar elas por elas. Body Slam. Pá. Vamos ver se eu mato. Não, matou. Mas paralisou. Quando ele para um pouquinho assim, antes de tremer, você já sabe que paralisou. Que demorou um pouquinho, aconteceu merda. Slash só pra matar no crítico? Opa, que pena. Foi crítico. Que estranho, cara. A chance de crítico aumentada ajuda bastante mesmo o Pokémon não ser tão rápido. Imagina você com o Charizard. Aí você, meu amigo. É sempre crítico. Eu já joguei com o Charizard. Tô jogando no Red. E meu amigo é crítico direto. É mais difícil não ser crítico do que ser. Eu conto assim mesmo, vai. Não sei nem qual é o primeiro Pokémon. Você não está salvando ninguém, criança. Nem você, cara. Vou mandar você pro saco. Maldito equipe Rocket. Rocket quer lutar. Não tem nem nome. Ele é Rocket. É foguete. Cara. Tem outros Pokémons pra usar também, cara. Mas o Batman não vai ser bem efetivo. O Batman vai dormir lá no céu, né? No céu dos mocegos, infelizmente. O Batman. Ratatá. Ratatá é um modo, cara. Tony Blade. Vamos lá. Pra ganhar um pouquinho aqui. Fazer um estragozinho. O detalhe aqui. O Sand Slash era o tipo terrestre. Mas ele não aprende nenhum ataque terrestre. Você tem que ensinar ou Earthquake ou Dig, né? É um dos únicos ataques que tem pra ele aprender dessa forma, infelizmente. Mesmo assim, você usando, fica bem legal. Hatgate. Como assim mesmo? Body Slam ataque bom. Talvez eu aprenda até com mais pessoas. Hyper Fang. Que pode comprar, se não me engano, o Body Slam. Toma uma. Ou ganhar de alguma forma. Eu não lembro. Eu sei que parece que pode ter mais de um. Deixa eu usar Slash logo. Pra ver se eu consigo o crítico. Slash. Tá. Opa, já era. Infelizmente foi o crítico, né? Só que nem sempre o crítico é maior que o Body Slam. Deixa eu tentar usar um crítico no Zubat. Só pra ver. Um Slash. Opa. Deixa eu ver se mata o crítico. Opa. Matou. Gostei. Agora gostei. Fácil, fácil. Essa equipe é pior que ele tá babaca aqui. Você não vai sair disso. O interessante é você ter que ir nessa torre pra depois, se não me engano, em Safran. Tá um pouco mais debandado. Ou não. Não sei. Ou é em Célodon. Bem, depois eu vou descobrir isso. Eu sei que tem dois cantos. A Isshel e a Equipe Rocket. Que são esses dois, na verdade. Mas a Safran tem mais. Opa. Eu acho que o Espírito Marocci foi. E esse daqui é o Goku velho, né? Porque ele usa... Olha, ele usa o teleporte. Aí você volta, conversa com ele aqui. Se você for distraído, você sai da casa e toma no cu. Que isso você não vai saber aqui. Porque ele te dá um item que é o Poké Flute. É a flauta Pokémon pra poder acordar o Snorlax. Aí tem dois no jogo. Você finalmente pode passar naquela parte. Acordando ele, né? Aí vai ser mais legal mais pra frente. Mas agora não. Vamos só assim mesmo. Deixa eu ir no centro Pokémon só pra me curar aqui. Eu não capturei nenhum Pokémon. Nem evoluí, nem nada. Então... Tá em 42 ainda. Mas eu vou mostrar assim que acabar. Twin, 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 twin. Beleza. Terminou aqui. Eu vou terminar essa parte de amizades. De Pokémon Blue. Espero que vocês continuem acompanhando. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho